A reunião extraordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 10 de julho de 2017. Declaro abertos os trabalhos da terceira reunião extraordinária do exercício de 2017, da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Solicito ao secretário e vereador Ricardo Adriano Sass para que proceda a leitura da matéria constante na ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária nº 31, barra 2017. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2017, com recursos provenientes de excesso de arrecadação. Fundamentação. O projeto de lei é legal, constitucional. Por meio do acordo de lideranças, chegou ao consenso que deverá ser apreciado em turno único com a dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio e Turismo, favorável ao projeto de lei ordinária nº 31, barra 2017. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de Nova Vitória para o exercício 2017, com recursos provenientes de excesso de arrecadação. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto, devendo seguir os trâmites apontados pelo acordo de lideranças, que tem previsão no regimento dessa Casa de Leis. É o parecer. Em discussão, em votação, o parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária nº 31, barra 2017. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de Nova Vitória para o exercício 2017, com recursos provenientes do excesso de arrecadação. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo seguir os trâmites indicados pelo acordo de lideranças. É o parecer. Em discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Votação única do projeto de lei ordinária nº 31, barra 2017. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de Nova Vitória para o exercício de 2017, com recursos provenientes de excesso de arrecadação. Fim do expediente, senhor presidente. Nada mais havendo, então, agradecemos a presença dos senhores Idis, e declaro encerrados os trabalhos e desejo uma boa noite a todos, principalmente aos munícipes aqui presentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.